Bom pessoal, mais um episódio do Happy Hacking Videoblog, e dessa vez vai ser meio de improviso porque aconteceu uma coisa inusitada. Sempre quando eu pego o elevador aqui no local onde eu moro, eu sempre vejo essas telas de propaganda que tem dentro do elevador. E eu sempre fiquei pensando como é que eles mandam o sinal de vídeo pra essas telas. Acontece que hoje eu tava voltando do almoço e eu encontrei com o porteiro mexendo na tela que tava quebrada. Não entendi direito o que aconteceu, mas enfim, o cara tava com a tela arregaçada na mão e querendo saber o que fazia e tal. E eu olhei e tal e ofereci pra ajudar. E nessa, tô com a tela aqui e óbvio que além de ajudar a consertar a tela, eu vou dar uma olhadinha pra ver o que tem nesse negócio aqui, né. Basicamente o problema que ele tinha é que os contatos, os encaixes mecânicos plásticos quebraram. Então, a consertar isso aqui é fácil. É só ou trocar essa carcaça toda, que obviamente eu não tenho uma dessas, mas talvez fazer um remendo aqui ou colar alguma, colocar uma chapa, alguma coisa. Mas é meramente mecânico o problema. A tela em si a gente viu que tá funcionando perfeitamente. Então é só uma questão de arrumar isso aqui. Agora, a oportunidade que a gente tem é de ver o que tem dentro desse negócio. Vamos dar uma olhada? Tá? Pra fora a gente só tem o cabo de alimentação e aqui tem alguns conectores que eu me lembro que ele tava usando lá no elevador um cabo desses aqui, que é um CAT5 com um conector RJ45 ligado nesse equipamentinho aqui dentro. Então vamos lá. Ok, então o único cabinho era esse aqui de alimentação e vamos ver o que tem aqui dentro. Bom, o equipamento é um Kramer PT120XL. PicoTools. Ele tem uma alimentação de 12 volts que vem, que é a puxada dessa outra placa, que é a placa da fonte. Ele tem uma placa de fonte do monitor e dessa placa eles puxam a alimentação de 12 volts pro Kramer. E o Kramer, ele tem uma entrada com esse cabo RJ45 e uma saída VGA. E a saída VGA vai pra placa do monitor. Então, aparentemente, o que tá acontecendo aqui é que esse cara tá transmitindo sinal de vídeo pra tela e a informação de vídeo vem pelo cabo RJ45, pelo cabo CAT5, um conector RJ45. Vamos ver a descrição desse equipamento. Eu já ouvi falar dessa marca Kramer, que é usada em equipamento de vídeo mesmo. Mas vamos ver, em particular, o PT120XL. Aqui, marca Kramer. Computer Graphics Video Over Twisted Care Receiver. Então, aparentemente, o que acontece aqui, vamos ver. Aparentemente, o sinal que vem por esse cabo é um sinal de vídeo para trançado. Então, isso aqui, apesar de ser um cabo que tipicamente é usado pra conexão à internet, né, cabo de rede que a gente fala, nesse caso aqui não é, não é a internet. Nesse caso aqui, ele simplesmente tá usando isso como suporte físico pra conexão, mas a informação que passa aqui é sinal de vídeo para trançado. Por que par trançado? Provavelmente porque essas telas aqui precisam, como critério, né, especificação de projeto, elas precisam estar instaladas em um local a uma distância relativamente distante da fonte do sinal de vídeo. E por causa disso, recomenda-se usar par trançado pra reduzir interferência no sinal. Eu me lembro que essas telas aqui no elevador já tiveram, eu já vi evidências de interferência. Então, aparentemente, isso aqui não é suficiente pra eliminar por completo interferências, mas é projetado pra isso. Talvez eles estejam usando um cabo longo demais. Como essas telas ficam dentro do elevador, talvez isso aqui, o cabo deve passar por todo, até o fosso do elevador, ou o topo, ou embaixo do prédio, em algum lugar fixo deve ter um computador. Até mesmo porque são dois elevadores, e são duas telas, um por elevador, e as duas aparentemente mostram a mesma imagem o tempo todo, deve vir de uma única fonte de sinal, um único computador transmitindo o vídeo, ligando nas duas telas ao mesmo tempo. Então, deve ser um cabo bem longo da altura do prédio. Por isso, a fonte de interferência. E é interessante ver que, aqui não vai dar pra ver, né, mas na tela eu vejo a interferência na vertical, porque essas telas, elas ficam no elevador e em pé. Tem um PDF do equipamento, um datasheet, né? Então, isso é comum. A maioria dos equipamentos costumam ter uma documentação técnica mais detalhada, e aqui ele diz resolução, condições. Olha, ele diz que é pra trabalhar com até 250 metros de distância. Distâncias mais longas são possíveis dependendo da resolução do sinal e do cabo usado. Então, aqui ele recomenda dois tipos de cabo. ou o UTP, Unshielded Twisted Pair, que é par trançado sem malha de isolamento, né? E ou STP, Shielded Twisted Pair. Tais como o CAT5. Ok. Aqui a gente pode ver com mais detalhes as placas do monitor. Aqui de baixo a gente tem a fonte. Da fonte sai esse fio lá de baixo, que provavelmente está soldado, que é o que traz a alimentação de 12 volts pro Kramer. E também vai o chicote aqui com a alimentação pra placa principal, que é a placa do próprio display, né? Essa placa tem algumas entradas, VGA, DVI e HDMI. Mas é uma placa de display de cristal líquido comum. Não tem nada de especial aqui. E basicamente o vídeo está vindo do cabo CAT5 com conector RJ45, via par trançado e sendo convertido pra VGA. Tudo isso aqui fica espremido aqui dentro. Tem uns botões aqui, como qualquer outro display, né? De menu, funções, ajuste automático e tal. Mas nada demais também. E esse painel frontal aqui, ele na verdade não está parafusado nem nada. É só um painel solto, encaixado ali. A única coisa que prende o display lá dentro é a parte de trás, que está quebrada. Mas faz o sanduíche com a placa dentro, com o display dentro. Então, acho que o fabricante fez isso aqui customizado, para não ter marca nenhum do fornecedor de display, nem nada. Não tem botão. Não é como uma TV comum, né? Todos os botões estão lá no painel e aqui o usuário não tem interação nenhuma com a tela. É meramente um display de propaganda, né? Dá pra ver que está meio remendado aqui. É um negócio meio amador. Mas é o que basta pra função. E o display em si, vamos ver se ele mostra alguma coisa na tela, mas provavelmente vai ficar com a tela preta. Verificando o sinal. E, obviamente, não tem sinal nenhum e ele vai ficar nessa tela aí. E é isso. Não tem segredo. Em relação à forma como o sinal de vídeo é enviado para o painel, eu não sei a resposta, mas eu consigo imaginar. E eu acredito que tenha que ser um equipamento muito simples e para justificar o custo da instalação, claro, porque o interesse aqui é a publicidade, né? Então, se o interesse é a publicidade, a instalação tem que ser barata para fazer sentido no modelo de negócio. Então, eu acredito que seja um computadorzinho pequenininho, talvez um desses tem clients, aqueles... Não vai ser um PC com um teclado. Vai ser provavelmente uma caixinha pequenininha, uma mini placa-mãe, com, talvez, um modem 3G enviando pela rede móvel as atualizações. Porque esses painéis, eles mostram... Todo dia tem informação nova. Então, obviamente, de alguma forma, eles têm um canal de upload para enviar um... A central tem um canal de envio, né? Então, a tela tem um canal de download de dados com cotação do dólar, foto, notícia, as fotografias que aparecem nas notícias. Então, tudo isso deve vir de alguma forma. Eu, se fosse eu implementando, eu teria feito alguma coisa assim. Com um modem 3G e uma interface, talvez, um browser aberto. O template é sempre mais ou menos o mesmo, com as informações embaixo e uma tela principal grande em cima com a imagem. Então, deve ser só, talvez, um XML com as notícias novas e com a cotação do dólar e do euro e a bolsa, etc. Mas eu faria algo assim. Deve ser algo desse tipo. Até para limitar o consumo de banda também, só transmitir o essencial e o layout todo, talvez, já está nesse computadorzinho fixo. Em vez de transmitir um arquivo de vídeo, né? Seria algo muito custoso. A gente não sabe se é assim, mas a gente só pode especular. Agora é fechar esse negócio, tentar consertar a parte mecânica e entregar de volta para o elevador. Gostou? Assina aí o canal aí embaixo, dá o like e a gente se vê no próximo. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!